Focou, focou, espero que esteja focando. Pode parecer um pouco difícil, porque a gente está acostumado a apagar todo o traço errado que a gente faz, ou até mesmo esboçar bem e depois simplesmente apagar o esboço da lineart. Mas isso te gera alguns probleminhas que o próprio evento já te ajuda. Como por exemplo, se você desenha no tradicional quanto no digital, a gente vê vários desenhistas com problemas daquele traço em pelinho. Então você vai ver aquele monte de rabicinha ali no seu desenho e isso não é bom. Ah, mas o resultado final tá bonito, ah, mas tal coisa tá legal, mesmo assim isso não quer dizer nada. O fato de você perder a confiança no seu traço te prejudica em várias coisas, principalmente na precisão dele, em um desenho até mesmo mais direto. Além disso, temos o traço tremido, o qual você não tem um controle muito legal sobre o seu pulso e acaba fazendo aquele desenho meio torto ou puxa uma linha onde você não deveria estar puxando. E falando em linhas, temos o último problema, que é a linha não dinâmica. Isso é algo indispensável no desenho e você consegue entender que mesmo sem informações, mesmo sem pinturas e até mesmo só com a lineart, você já consegue causar diferenças de volume, luz e profundidade. E tudo isso é treinado dentro do wiktuber, querendo ou não você acaba aprendendo e desenvolvendo técnicas com isso. Independente de você participar mais por zoeira ou até mesmo por modinha, como o pessoal fala, ou de realmente levar a sério e procurar métodos de estudos etc que te ajudem no wiktuber, como por exemplo esse vídeo talvez. Tem gente que no final de tudo ainda fala, eu acho que eu não evolui em nada, aí você tem duas opções. A primeira delas é que você não sabe o que evoluir, ou seja, se você não tem nenhum conhecimento ou algo que você possa estudar, não tem como você estudar nada, então se torna uma falta de estudo teórico. Você acaba desenhando demais e não procura por referências, vídeos e tutoriais aleatórios, além de fundamentos e muitas outras coisas que realmente te ajudariam. E a segunda opção é que você não sabe o que evoluiu, você pode ter evoluído sim, mas sua falta de conhecimento teórico impede de você entender o que evoluiu. Mas se você passar isso pra um artista que já desenha um pouquinho mais de tempo, ou que tem um olhinho mais treinado, ele provavelmente vai encontrar o que você evoluiu e vai falar pra você, olha, você tá melhor do que isso aqui, aqui. Além disso o wiktuber te ajuda a treinar o desenho gestual, o que é muito bom na verdade. E é claro, isso vai variar dependendo do estudo que você faz, se você nem tá tentando desenhar, se você não tá se esforçando pra fazer algo mais difícil no wiktuber, ou tentando se desafiar conforme os dias, porque você tem 30 dias, cara. Pô, faz pelo menos um dia um bagunzinho mais difícil, nem que seja ruim. Quanto mais você erra, mais você entende o que você não tem que errar. Mas em meio a tantas coisas boas, temos o problema do wiktuber. O nome é mais pra te chamar atenção, porque o problema em si não está no wiktuber, tá em você. Muita gente pega todo o estudo feito em 30 dias, ou até mesmo em poucos dias, dependendo da quantidade de tempo que você persistiu no wiktuber, e joga fora. E faz isso até mesmo sem perceber, porque eles estão tão preocupados em voltar pra zona de conforto que simplesmente esquece de tudo que evoluiu e tudo que aprendeu. Pra entender isso eu vou fazer uma metáfora simples. Imagina que você sabe dirigir um carro. Alguém chega em você e fala, você vai ter que aprender a dirigir este ônibus em 30 dias. Então você vai lá, entra no ônibus e começa a estudar. Como pilota, treina, pratica, estuda a teoria, o manual e vai praticando. No final desse mês, o cara que te entregou o ônibus vai e fala que você vai precisar levar 15 pessoas pra um certo local. Você tem duas opções, ou usar o carro, ou usar o ônibus. O problema é que a maioria das pessoas que treinaram os 30 dias, voltam pro carro. E isso não necessariamente é uma coisa ruim, até porque você consegue chegar no destino e levar as pessoas que você precisava levar no carro. Só que a diferença é que vai demorar mais, você vai ter que fazer mais de uma viagem, você vai ter que ficar voltando nisso várias vezes. Enquanto se você tivesse pegado todo o estudo que você fez com o ônibus, você levaria as 15 pessoas de uma vez. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, eu espero que eu não esteja falando que nem um esquizofrego. O que eu quero dizer é que a maioria dos desenhistas pegam uns 30 dias de traço preciso, sem usar a borracha e tentando melhorar, e tacam no lixo. E nossa, Léo, você tá dizendo que eu não vou poder usar a borracha depois de outubro, que não sei o que, meu irmão? Não. A única coisa é que se você tentar usar todo aquele estudo que você tinha feito antes, e melhorar a sua precisão, evitando um pouco mais a borracha, evitando um pouco mais o CTRL-Z, o seu estudo de precisão vai continuar evoluindo, assim como você evoluiu no InkTuber. Não jogue todo outubro que você estudou fora. Aqui, por exemplo, eu comecei a fazer alguns estudos depois de ter treinado alguns dias do InkTuber. É claro, eu ainda tô fazendo sem as táticas do InkTuber, que é usando o CTRL-Z e também a ferramenta de borracha. Mas eu já percebo uma instabilidade melhor no meu traço, então eu consigo fazer traços mais leves, mais diretos e com o resultado que eu já queria, que já estava em mente, no caso. Melhorando um pouco da capacidade de percepção, inclusive passando uma ideia melhor sobre o desenho que eu já queria no final. Isso me lembra do outro vídeo que eu tinha passado de como desenhar mais desenhando menos, que é simplificar as informações pra você simplesmente polir no final. Mas de uma maneira melhorada, até porque o próprio evento te impede de corrigir alguma coisa que você tenha feito de maneira errada, aí você pensa mais antes de desenhar e entra naquela frase lá de que é pense no que você vai desenhar antes do primeiro traço. Ela foi feita pelo KidJundi e se você acha o InkTuber difícil, o cara faz praticamente em todo o desenho dele. Como experiência própria, eu sentia a precisão melhorando em comparação até mesmo ao meu próprio estilo, o que fez eu pensar menos. Às vezes eu me embolo tentando passar um monte de informação de primeira no primeiro traço que eu faço do desenho e acabo esquecendo de passar os básicos, os fundamentos e isso prejudica o resultado final inteiro. E por mais que o InkTuber tenha essa pegada de você ter que fazer o resultado final, já que não dá pra apagar o esboço, ele também passa que se você não tiver ideia dos fundamentos para a arte final, seu desenho vai ter uma qualidade duvidosa. Por enquanto o desenho tá assim, eu ainda não terminei ele e tenho que fazer as duas outras personagens, mas o desenho completo eu vou postar lá no meu Instagram, então não esquece de me seguir lá. E se você ainda não tá participando do InkTuber, participa cara, isso vai te ajudar. Inclusive tem o servidor lá do Discord, vocês podem entrar e tem um eventinho lá rolando. E acredite, esse mini sufoquinho que você tá passando aí de não apagar, com o tempo talvez se torne uma coisa extremamente fácil e comum de você fazer. Muito obrigado por ter assistido até aqui e falou! Dá like! Tchau! 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 Tchau!